Olá a todos, meu nome é Marcelo Maza, sou professor adjunto da disciplina de Nefrologia da Universidade Federal do Paraná, fui presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia nos anos de 2019 e 2020. Estou aqui a convite da Liga de Nefrologia da Universidade Federal do Paraná para falar um pouco sobre o Dia Mundial do RIM. O que vem ser o Dia Mundial do RIM, que vai ser comemorado no dia 11 de março deste ano de 2021? O Dia Mundial do RIM é um evento, na verdade, promovido pela Sociedade Internacional de Nefrologia, cujo sua representante no Brasil é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que lidera várias milhares de ações pelo país no sentido de divulgar a doença renal. Hoje, no nosso país, quase 150 mil pacientes fazem diálise. E as principais causas desses indivíduos que necessitam de diálise é o diabetes e a hipertensão arterial. E muitos dos pacientes que têm diabetes e hipertensão na família, doença familiar também, de doença renal, têm doença renal e não sabem que são portadores da doença renal. Como é que isso pode ser evitado? Como é que isso pode ser prevenido? Através da solicitação de exames simples, exames que se encontram na rede pública. Então você, paciente que é hipertenso, paciente que é diabético, você que tem mais de 60 anos, com história familiar de doença renal, peça que o seu médico, aquele colega que cuida de você, solicite a sua creatinina e faça um exame de urina para tentar detectar a presença ou não de proteína na urina. Ou seja, exames simples como a creatinina, exames simples como o parcial de urina que detectam a albumina, a presença de proteína na urina, podem já ser indícios que você possa apresentar doença renal. Cuide dos seus rins, trate o seu diabetes, cuide da sua pressão arterial e procure um nefrologista. Esse é o nosso recado. Um grande abraço a todos.